Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Vocês do meu canal Peixaria Costa Pescada Estou aqui já preparado para arrumar esse peixe aqui Para arrumar esse peixe aqui para um cliente Eles vão fazer um churrasco hoje Um churrasco de peixe, lá na casa do meu irmão E eles vieram aqui para comprar e para me arrumar para eles Essa aqui é a matrichão, essa aqui é a caranha, a tabaquinha E essa aqui é a crumatal, tudo fresquinho Vocês do meu canal Peixaria Costa Pescada Vocês vão ficar agora na expectativa para assistir esse vídeo Que agora eu vou arrumar esse peixe aqui, beleza? Vou tirar a escama dele, vou golpear, passar um sal E preparar aqui quando for de tarde Eles vêm aqui pegar o peixe Esse aqui já está aticadinho Já aqui, olha Aqui pensa no peixe top, viu meus amigos? Esse aqui é a matrichão, assado, rapaz Esse aqui também é bom A caranha, o tabaquinho E esse aqui também é Mais melhor ainda Então está aí E agora eu volto mostrando para vocês Agora eu vou arrumar o peixe E agora eu vou deixar o peixe E agora eu vou deixar o peixe